Salve, salve, juventude que quer livrar o mundo das cares. Sejam muito bem-vindos a mais um Meninos da Podreira. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Testa, ao meu lado esquerdo, pesando 50 quilos, Henrico Cabeça, a cabeça mais famosa da internet. E hoje vamos entrevistar esse cidadão, o patrão, o patronício. Patronito. Senhor de engenho. Cadelo. Do surra, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite aí, que eu mesmo fiz, né? Pra vir aqui ser entrevistado. Pois é. Vamos falar sobre isso e outros autoritarismos já já depois da vinheta. Tchau. E é isso aí, juvenil. Clichezando mais uma vez. Começando aqui, ó. Sendo clichê, vai. Banho de Amor, Teodoro e Sampaio, a nossa trilha de hoje é o que vai nos embalar nesse papo jovem, romântico e sensual. Olha que bigode maravilhoso. Presta atenção que você nunca vai ser assim, por mais que você queira. Cara, olha essa boxe pattern de fundo, olha que coisa linda. Que textura. Tudo. Vai. E aqui, antes de mais nada aqui, ó. Um brinde, por favor. Um brinde. Tá aqui, ó. Não tem nada, cara. Tá ao seu lado. Tô louco. Aqui, ó. Os caras não me servem, porra. Brilha a casa, o brilha a vida. Tá pronto, cara. Oferecimento da Votos. E falando em Votos, se você não está fazendo uma caverna nos últimos meses, você viu o clipe do Surra, Tamo na Merda, se você acompanhou as redes sociais. Você viu o Oscar, né? Você viu que rolou um Shit Awards. Exatamente. Golden Shit Awards. É. E façamos aqui a entrega do prêmio, o prêmio de melhor ator e conjunto da obra. Melhor, pior ator, né? Você destrua com essa cerveja. Muito legal. Aí a Votos. Oferecimento da Votos. Que é melhor que o Oscar, cara. Oscar é um caralho. Eu não vi, porra de Oscar, não vou ver. Que se foda. Nem os caras sabem que eles vão me dar o prêmio. Exatamente. Nem os caras sabem o prêmio. É, os caras ganham o prêmio aqui, ó. Tá sério. Vim desmundo, velho. É uma porra, cara. Os caras não sabem, cara. Muito obrigado, muito obrigado. Delicice. Beberique. É. Bom, então é isso aí. Como é que foi essa pegada do clipe aí? Guilherme, você é o cara que responde pela banda. É o patrão do clipe. Então, você é o, tipo, o patrãozão mesmo do bagulho. É o opressor mesmo. É o opressor. Como é que é isso aí? Com toda certeza, cara. Tô fechadão com o Temer. Reforma trabalhista. E quero ver se tem algum pelego pra vir me cobrar aqui. Porque... Ah, barrigudo do caralho! Mentira. É isso aí. A classe operária. Cuidado. Colocando a sua voz em... Dando a sua voz à tona aqui, ó. Léo Mesquita também, fazendo parte agora. Não foi convidado também. Não fui convidado. Saiu de dentro da conversa. Foi estrategicamente... Estrategicamente mocosado. Tá com a calor, cara. É, bom, vamos falar. Como é que foi esse... Em 2016, lançaram esse disco aqui, ó. Essa coisa maravilhosa. Que foi elogiado pela crítica. É legal falar isso. É, exatamente. Pela mídia especializada. Isso é bonito, né? Foi isso até. E, meu, vocês tocaram pra caralho, né? Lançou, vocês tocam pra caralho. Pô, mano, ano passado foi bem foda, assim. A gente rodou, tipo, mais de 40 mil quilômetros, assim. Tipo, a gente fez as contas idiotas lá no Google Maps e contou... É... 9 mil quilômetros em terra na Europa. Mais um milhão de show no Brasil, assim. Foi... A gente foi, no final do ano, fazer um resumo e foi muito foda, assim. A gente... Acho que nunca rodou tanto com a banda, assim. Nunca... É, tipo... Eram 40 mil quilômetros rodados somando tudo. Viagem de avião, de tudo. 40 mil. Uma volta na terra. Exatamente. Fazendo essa música de merda, então... E esse disco também foi um... Foi a realização do nosso primeiro trabalho também, né? O primeiro full, né? Então, a gente brinca que a gente tá enganando a galera desde que lançou a banda, assim. Os outros trancos eram menores, EPs e tal. E o Tamo Na Merda realmente é o nosso primeiro tranco, o nosso primeiro full. Que, pô, demorou pra caralho, assim. Acho que ter... Se a gente tivesse engravidado e tido um filho, teria sido mais rápido e menos... Sim. E menos doloroso, assim. Dá o menos trabalho, cara. Porque a gente nunca colocou a mão na massa pra fazer um negócio com meia hora de playtime, assim. As músicas são muito rápidas, você não consegue ficar enchendo linguiça, né? Você tem que ter conteúdo, tem que ter letra e tal e... Quantidade, né? Sim. Tem que ter quantidade e qualidade, né? Tipo, dentro do que a gente considera numa música barulhenta e tal. Cara, deu muito trabalho, assim. A gente quase arrear, assim, de pausar em alguns momentos e falar, meu, o que a gente tá fazendo, assim. Deu muito trabalho, mas saiu. E como é que foi? Primeiro full, primeira experiência na Europa. Quantas doenças. Doenças? Cara, toda banda que vai... Quem não faz o teste... Quem não faz o teste não tem doença, velho. Depois da meia-noite não pega, né? Se tu não faz o teste, vira o dia, zerou, tipo, o Diogo, assim. Mas, falando sério, na verdade, assim. O ano de 2016 só aconteceu por causa do ano de 2015, né? A gente meio que... Caralho, isso é filosófico, né? Mas é... O bagulho da banda, tipo, a gente compõe essas músicas em 2015, A gente fechou o bagulho da turnê em 2015 e começam a... As coisas que a gente foi... Colher em 2016. É. Tipo, a gente foi... Começou a apagar o Havan que a gente ia usar pra se transportar, o bagulho que a gente começou a ver de passagem, tudo em 2015. Então, tipo, a gente entrou em 2016 já sabendo o que ia acontecer. E, claro, deu tudo errado porque saiu dos planos como sempre. Ah, vai mesmo? É, não, não. Tudo errado eu digo, assim, por exemplo, o disco era pra ter saído no primeiro trimestre do ano e acabou saindo, meu, na raspa de vantagem. Quase que a gente não foi com o disco pra Europa. Mas, assim, isso dentro de bandas underground não é muito comum. Mas faz parte, né? Por mais que a gente tenha que fazer um planejamento, mano, os bagulhos dependem de grana, dependem de um monte de merda que... Tem um por dinheiro. É, exatamente. Que é o que a gente não tem, né? Não sei o que a gente tem menos, mas... Mas foi muito foda, assim, um ano... A gente cansou pra caralho, assim, a gente fisicamente mais gordo, mais cansado, costa doendo mais, mas... Foi um ano que durou um ano e meio, assim. E, é, tipo, em julho... As minhas expressões, elas são meio confusas, cara. É que eu sou pegador... Um ano letivo, não é? É, exatamente. Tipo assim, a gente começou a fazer esses bagulhos em julho de 2015. Isso. Pra acabar em dezembro. Então foi, tipo, uma avalanche de show, ensaio, gravação e coisa pagando. Cara, eu tô, tipo... Eu tô na merda. Você tá o louco da coberta, né? Tamo na merda. Tamo na merda. Você tá o verdadeiro louco da coberta aí. Tô, cara. Nem digo isso aqui, é... Mas, cara, foi foda. Foi foda, tipo, executar tudo e... E ser resistente o suficiente. Tudo atrasou, tudo deu problema e, principalmente, todos os nossos custos acabaram saindo um pouco do que a gente imaginava, cara. Você sempre acha, tipo, não, a gente vai terminar isso aqui em tantas horas e lançar e tal, o selo vai ajudar e tal. Cara, os bagulhos começam a sair do trilho, você acaba gastando dinheiro que você não tem. É foda. E aí a sua vida pessoal começa a ser comprometida, assim. Mas a gente fala isso não com orgulho de ter se fudido, nem com um clima de, ah, foi ruim, sabe? Não. Mas é a realidade do outro lado. É a realidade, cara. O pessoal vê a gente como agenda, mano, se você não tem um caminhão de dinheiro pra fazer essas coisas, né? Se você não tem um padrinho, só se foge, cara. É gratificante, mas, porra... E aí, Neuropas? É, tipo assim, rolou muita treta. Eu e se edificava, mas eu quero que se fode. Treta. Se você ir entre vocês, assim. Porque tem muita galera que vai e, tipo assim, só se termina a banda. É, exatamente. É isso. É, então, assim... Quase? Chegou ou não? Não, cara. Cara, eu acho que não. Assim, a gente lidou até melhor do que a gente imaginava, assim. Mas é um negócio que vai mexendo com os instintos mais primitivos, né, gente? Assim, você fica, tipo, cara, sem banho, com um monte de pelo do teu lado, fedendo, não dorme direito, não come direito, aí o lugar que tinha pro Léo comer, eu não comia... Então, assim, as necessidades básicas vão sendo comprometidas e, cara, você vai tendo... A tua tolerância vai diminuindo muito. Então, isso é... Por isso que eu acho que é muito comum isso acontecer com as bandas, tá ligado? É, o best mesmo. É, mano, tipo, o bagulho, isso é... É um teste de resistência, mas, assim, é a coisa que você tocar todo dia, você viver aquilo, você evolui a banda, é... Tipo, vários anos em um mês, tipo, vivendo aquilo, tocando todo dia, estando junto com as pessoas todo dia. É uma... É uma experiência antropológica, assim. É um negócio muito louco, assim. Então, é uma experiência de vida mesmo. Então, dormimos desde o... De um hotel bacana, mano, no squat, cheio de rato, passando. E, mano, isso tudo agrega uma experiência muito foda pra banda, uma vivência, né? E que acho que também foi possível a gente conviver bem pelo fato da gente ter ido pra Europa, tendo tocado muito no Brasil, viajado muito, né? Então, já tendo passado perrengue, assim. Acho que não foi vestibular. Foi meio cascudo já. É, já... A gente já tá... A gente também conversou antes de ir, né? A gente com medo desse negócio de que a galera falava... Ah, vocês vão ver só. Vocês vão ver, vocês vão ficar doentes. Vocês vão tentar. Tipo, vai ter problema. E a gente meio que... A gente conversou, assim. E aí, meu, porra, vamos tentar ser... ser mais robótico, né? Vem pra tocar e tal. E foi isso, assim. Quem era o mais bom morado? Eu. É mesmo? É, porque, assim... Eu, eu... É o lance da restrição que... É igual que foi o estilo da alimentação. É, então, é exatamente isso. É assim, cara. Nas cidades, pra... Nas cidades... É babá. Quando você tem alimentação vegana, fica mais fácil do que no Brasil. Boa. Porque os lugares que você vai comer, meu, a chance de ter opção vegana é mil vezes maior do que aqui no Brasil. Na estrada, não. Porque na estrada, a gente costuma ir em lugares... Pô, vamos lá onde tem comida, comida, e não lanche. Aí todo mundo come, que seja, sei lá, uma lasanha, alguma coisa que eu não como, mas vai ter, tipo, arroz, feijão, vou me alimentar bem. E lá na estrada não tem isso, porque eles não comem arroz, feijão, cara. A gente foi comer arroz, feijão, em Portugal. Os outros sete países que a gente passou, tipo, 90% do turnê, foi só em lugares onde você chegou. Cara, antes tivesse batado em todos os lugares. Em 50% do tempo, você passa na estrada, né? Então, assim, é... A gente teve diversas restrições quanto à alimentação, tipo, a gente ia ir pro Léo. Alguns lugares, o pessoal fala, é, realmente, a cidade tem paraísos veganos lá, assim, mas, assim, a tour life, assim, do bagulho da estrada, é perrengue, pô. A gente fez um mini doc lá, que tem um bagulho que o Léo tá comendo, mano, uns bagulho bizonho, assim. Eu comei um tamanho até a gente chegar num lugar onde eu fui comprar. E, assim, é foda, é foda porque isso vai mexendo com a pessoa, assim, cara. E aí chega, mano, sei lá, tá no vigésimo dia, tá sem comer direito, já não dormiu pá, aí, cara, começa tudo virar motivo, né? É, só esses dois fases, não dormir direito, não comer direito, cara, você já agride uma pessoa. Exatamente. Mas, então, o lance que a gente conversou é, tipo, assim, mano, a gente vai ficar mal-humorado, justamente porque a gente já esperava esse perrengue. A gente, mano, bater esse bom humor, vamos tentar, não dar xirique, principalmente eu, que eu sou... nem incomodar o outro também, né? Eu sou homem chique. É, é. Porque eu explodo, assim, e, tipo, pedir desculpas é muito fácil, desculpas é uma palavra, né? O importante é ser especial. Mas os caras já sabem lidar também, tipo, releva muita coisa, você dá um pizinho em seus livros. Ah, cara, é assim, tipo, se eu tivesse mega bem alimentado, tal, eu saberia lidar melhor, mas eu também tô me fudendo, assim, que é a coisa. Então, cara, você tá... Foda pra todo mundo, né? É, então, você tá, mano, meio cada um por si ali, tipo, e um negócio que é muito foda é porque dentro de uma tour, você é muito dependente um do outro pra se movimentar, pra se alimentar, então você faz tudo junto. Então, cara, a gente... A sua individualidade... Exatamente. A sua individualidade, ela é... Ela tem que ser comprometida no meio do coletivo, assim, a gente não é muito... A gente vive sozinho, tal, tipo, o Victor, por exemplo, filho único, eu sou filho único, então a gente, mano, sempre foi muito, ah, vou ali, tipo, assim, e a gente ter que andar junto, fazer todas as coisas muito junto, tinha as coisas positivas, mas isso também cansa, sabe? Porque uma hora você quer, tipo, ah, mano, quero ir ali sozinho, fazer com o merda, exatamente, assim, e isso foi uma experiência, assim, bem difícil, assim, mas bem construtiva pra banda. Mas acho que no geral, a gente se deu bem. Bateu o mau humor, cara, ficava só todo mundo quieto, esperava passar, sabe? A gente não tretou, não teve uma teta de, ah, ninguém levantou a voz pra ninguém, assim, pô, foram 30 dias, assim, só se amaram. É, no final tem que correr, é, mas tá com vontade de voltar já. Cara, a gente tem planos pra, pra voltar o mais breve possível, como, talvez, algumas pessoas não saibam, a gente não vive dessa merda, tipo, eu tenho, tenho, esperar as férias, o Vitro tem que esperar as férias. Como não, cara, não vive de banda de rock? Que absurdo é esse? Rock pauleiro, que absurdo é esse, gente? Meu, detalhe, o pessoal na Europa, não acredita lá, viajando de show, e a gente tocando, e merche, aí os pessoal, pô, é uma rola legal no Brasil também? Rola o quê? Ah, vida de banda. Eu falei, meu, você tá viajando, eu sou eletricista. Cara, você tem uma empresa, eu falei, não, é eletricista mesmo, que rasteja no chão mesmo. Eu lembro que é subordinado de patrão, os pessoal ficam, como assim? Como é que vocês vieram pra cá? Faz férias do trabalho, o pessoal não entende, sabe? Lá entende menos ainda. total, total. E aí a gente tem que ajustar essas logísticas aí, pra fazer as paradas acontecerem, mas o que a gente tem em mente é que a gente tenta voltar o mais breve possível, porque muitas bandas estão indo sempre pra Europa, né? Então pra você aproveitar a onda que você, o burburinho vai, digamos assim, na medida do possível que você criou, você não pode deixar isso, não pode deixar cair no esquecimento, demorar 3, 4 anos pra voltar, porque você não pega outras oportunidades, não pega aquela galera que foi no teu show e chamou um outro cara pra ir também e tal, a gente tem que aproveitar essa... Não deixar essa poeira baixar. É, não deixar essa poeira baixar tanto. Até falando da poeira, vocês vão lançar o Split com o Mon, falando Mon? É. Mon, 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 com ele. Banda de Israel, né? Exatamente. Vocês vão pra lá, tão pensando em dar uma futucada pra lá? Cara, é, assim, isso foi uma experiência muito legal, que a gente conheceu os caras num show em Viena, né? E, assim, foi realmente não querendo puxar saco dos caras, assim, tipo, até porque vocês não estão entendendo porra nenhuma que eu tô falando. Não tô falando. Cara, os caras mudaram o nosso jeito de tocar, tipo, eles tocaram antes da gente, mano, fizeram um bagulho que, assim, a gente ficou, caralho, mano, a gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer um approach mais assim, porque, mano, bagulho muito visceral, assim, as bandas de lugares assim, elas, tipo, que a gente não tá acostumado, elas impressionam muito, né? Então esses caras, mano, a gente ficou, passou o dia junto com eles, dois dias junto com eles, e, mano, culminou num show muito foda, e, mano, a gente passou, acabou o show. Deu ser a banda, assim, acabou o show, mano, caralho, vocês são foda, a gente manteve essa conexão, e hoje com a internet é muito mais fácil, a gente combinou, eles estavam também na mesma vibe, e a gente vai lançar um split, e com certeza tem vontade de tocar Israel, eles já convidaram, vamos ver aí o que que os próximos é. cara, cara, isso é muito louco, que doideira. E, eu não duvido de mais nada do surro, assim, cara, porque assim, é um som muito caricato, que a gente sempre fez, porque a gente gostava, quando a gente pisou lá, assim, que o primeiro show foi na República Tcheca, eu falei, caralho, cara, eu não duvido de mais nada, assim. É, aconteceu, assim, as paradas, felizmente, estão acontecendo durante esses anos, e é muito porque a gente não desiste, assim, sabe, a gente é teimoso mesmo, tipo, bagulho é esse. Sendo bom, sendo ruim, tipo, a gente busca ser o que a gente gosta, entre a gente, tá bem entre a gente, se divertir, então, mano, a gente tá sempre fazendo os bagulhos, dando risada, investindo tempo, atenção, dinheiro nas coisas, porque é um bagulho que a gente gosta de fazer, e, enquanto tiver isso, acho que é daqui, né, interno, pra, pra, também pra fora, pra, isso pras outras pessoas, então, a gente tendo bem. Não, a banda sempre tem essa característica de, ter um som sério, e ter uma postura, uma postura política séria, mas, no fundo, ter uma coisa sarcástica, assim, de bom humor em tudo. É, então, a gente tenta, a gente tenta fazer as críticas de uma, de uma maneira mais caricata, assim, até pra dar acessibilidade a algumas pessoas, que não tem acesso aos assuntos, né, e ali a gente, pô, a gente é porta de entrada pra diversas pessoas e assuntos que são mega complexos, assim, antifascismo, esse tipo de coisa, então, a gente apoia algumas causas e a gente se posiciona, e às vezes, cara, aquele é o único, é o único fiozinho de esperança que um moleque que curte som barulhento, tipo, numa cidade de interior, tem pra ter acesso a isso, então, a gente acha que esse é um caminho bacana, e que, se a gente fosse sério, mega polido, ficasse dando aula no YouTube, a gente, a gente não atingiria esse pessoal, que, cara, no fundo, essa galera tá carente, assim, então, tem outra galera que tem outra ideia, que tá, mano, tendo muita voz, muito mais voz, no meio dessa molecada, e se a gente não fizer isso pelos nossos posicionamentos, cara, a gente vai tá... o humor é atrativo, cara, se você for ver, tipo, humoristas, o pessoal que piste em dar, e tal, o pessoal sempre coloca alguma coisa, alguma... É uma linguagem fácil também, de absorção, né, isso é bom, cara, tipo, você passa uma mensagem direta, e é isso. justamente pelo fato da exposição do ridículo, do que é considerado ridículo, o que é feio, o que é belo, o que é certo, o que é errado, e o humor, ele não tá para a cara, assim, que você tá rindo do negócio, que você considera normal, e eles cracham na sua cara, que você foi manipulado, assim, justamente isso que ele falou, cara, o número de pessoas que se aproximam da banda, cresce muito, quando você, tipo, faz as coisas com esse clima, porque o cara se sente à vontade, e aí você pode chegar mais perto dele, pra falar coisas sérias, porque ele já se sentiu à vontade, ele acha legal, o clipe, tamo na merda, palhaçada, né, essas zoeiras, essa merda, tá ligado? Esse bagulho ridículo. E falando nisso, como culminou no roteiro do clipe? Nossa. Fala um pouco sobre o clipe. O clipe do ano, 2017. A gente, teve vários problemas pra gravar o CD, teve vários obstáculos, e o CD acabou demorando muito pra sair, quando saiu, a gente foi pra Europa, quando voltou da Europa, a gente teve uns 5, 6 shows, demorando muito pra, tipo, vamos fazer um clipe de alguma música desse, desse, desse álbum. E aí, os moleques falaram, mano, vamos fazer alguma coisa engraçada, de alguma música que seja mais curta, e tal, e embora pareça mentira, cara, você fez balão cagando. Não, não. Não é, mas embora pareça mentira, a gente leva a mão a sério, mesmo quando a gente vai fazer um bagulho zoeira, ah, vamos fazer zoeira, a gente fala, mano, pô, Léo, escreve um roteiro aí, um bagulho escrachado, escroto, de alguma música que seja mais rápida, que tenha uns palavrões, tipo, alguma coisa pra ter esse clima. e aí, eu escrevi o negócio e... Eu coloquei o Guilherme, eu coloquei o Guilherme como ator principal, porque, cara, o Guilherme ainda falou pra mim, ah, mano, mas eu acho que não é legal, lembra que tu falou isso pra mim? Não lembro. Eu acho legal, a gente ser os atores do negócio, porque, por exemplo, eu, não tenho capacidade nenhuma de atuar, eu escrevi o bagulho, falou que é Guilherme, ator principal, vai segurar esse rojão mesmo. Vai. E ficou bom, ganhou o Oscar, velho. Ganhou o Oscar, foi de gelo, caralho, pelo amor de Deus, velho, isso é louco. Coisa linda. Primeiro prêmio da minha vida, quiçá o último, né, porque, alguém, é que assim, na verdade, foi... Foi escrevido outro roteiro, isso é só o último. Mas aí, felizmente, a gente queria agradecer, aproveitar que a gente tá aqui pessoalmente, agradecer a ajuda de vocês, pra gente realizar esse... Essa... Só vocês, pra você... Pra... Realizar essa bosta, assim, A vida põe pessoas bizarras na nossa vida, não é à toa, né, cara? Todo mundo, Eu escrevi o bagulho no TXT, e mandei pra eles, assim, e eles falaram, nossa, Léo, que lixo, esse roteiro. Esse mesmo TXT foi o que chegou a vocês, pra essa equipe maravilhosa. Eu não sei o que é pior, eu que escrevi, ou vocês que aceitaram fazer o bagulho. Tipo, sabe? Desses lindos aqui, que tá aqui atrás. Essa produção maravilhosa. Foi um dia muito legal, cara, assim, a gente, os bastidores foram, foram divertidos, assim, a gente rachou bastante o bico. É, volta no que a gente tava falando, cara, sair um produto, né, da banda, sair um negócio da banda, a partir do, do, da diversão, cara. Sim. Você tá gostando de fazer aquilo, e se foi bom, se foi ruim, pra gente, foi legal fazer, assim. Pode, é. Tudo legal. produzido, anacá, na nossa cara, e vocês não acham legal. Bom, e falando do clipe, do bom humor da banda, e além de tudo, o senhor também tem um projeto. Ah, o cara já, o pagode 90. O cara já colocou um projeto, né? ele é, né? É. A personificação do pagode tá aqui, ó. Vocês não sabem? É. Já rolou um show aí? É, então, na verdade, assim, quem viu aí essa brincadeira, o negócio do Raça Negra, foi um show que a gente organizou, geralmente a gente organiza um, na verdade, todas as ideias de merda que a gente tem, de organização de show, é porque em Santos, geralmente, se você não fizer um negócio, tipo, legal, a galera, ah, show, bandas mais fodas, mano, a galera não vai colar. Então a galera gosta de, mano, de zoeira, de palhaçada, e aí, a primeira vez que eu organizei um show, no carnaval, tipo, próximo dessa, época, eu queria fazer um festival, quatro dias de carnaval, cara, eu não consegui uma banda de abertura pra tocar com os caras do Aloha Haller lá de Terezina. Falei, caralho, que merda. Aí eu inventei um campeonato de videogame. Ah, meu campeonato de Super Nets. Aí, cara, foi o maior sucesso, tem umas fotos, os caras, comemorando como se fosse o gol da, mano, Tetra, Gol da Alemanha, comemorando o gol da Alemanha. Cara, foi foda pra caralho. E aí, a gente fez outras, outras edições dessa Copa, e tal, então assim, a gente se... Copo Warzone, Exatamente, Warza Games, né? Porque tinha uma Copa em Santos, tinha uma Copa Mar Games, anos 90, de videogame, esse tipo de... E a gente fez essa zoeira, e assim, a gente movimenta alguns shows em Santos, e sempre tenta fazer uma coisa diferente, né? E aí, nesse caso, a banda dos amigos nossos lá de Manaus, o Super Bad, viria pra cá, e a gente falou, ah, vamos fazer um bagulho legal, né? Aí, conversando com os caras do Bandanos, tava fechado, ia ser um puta showzão, ia ter a Copa de Videogame, ia ter o Bandanos, ia ter, mano, toda zoeira, né? Ia ter, mano, eu inventei uma merda que ia ter chupi-chupi, hot dog, mexicano e vegano, e teve, e teve, não menti, e aí, cara, de última hora, tinha recebido a notícia que o Chris do Bandanos tinha, tinha machucado, e que... Pô, treinador! É, aí, ó, exato, eu que não faço porra nenhuma, tô aqui, inteirão. Dorme com essa. Inteirão, é um conceito, inteirão... Depende do ponto de vista, né? E, aí, cara, de última hora, eu ainda tentei falar com pelo menos umas seis bandas, e aí eu tive outra ideia de merda, que já não bastasse todas as outras do evento, que seria fazer, é, exatamente, que seria fazer, mano, eu coloquei lá, Raça Negra cover, tá ligado? E aí, cara, eu toquei uns midi ridículo, que eu peguei videoquê do YouTube, tá ligado? Então, eu peguei, coloquei o celular numa caixa ativa, tal, e toquei, cara, tipo... de coletinho, né? aí eu, pô, fui num brechó, comprei um colete, então, eu tive um trabalho pra fazer merda, né? Uma produção, mas assim, tipo, a minha relação, a minha relação com samba, pagode, assim, a gente fala brincando, tal, mas, meu pai sempre tocou, assim, né? Meu pai toca percussão, e ele tem uma roda de amigos, que tipo, eu toco com eles até hoje, de vez, quando não tô tocando com surra, eu tô lá tocando com os caras, e, desde muito pequeno, eu tive acesso a instrumentos, tal, então, assim, uma das minhas principais vertentes de música, principalmente, de música ao vivo, de fazer música, fazer barulho, foi ouvindo samba, a pagode, e tal, eu cheguei a estudar, eu toco cavaco melhor do que eu toco baixo, assim, mas uma hora eu tive que, uma hora eu tive que, uma hora eu tive que escolher, cara, porque assim, era uma época que, eu tava tocando muito bem cavaco, e, só que a banda tava começando a rolar legal, assim, eu fui fazer faculdade também, então eu não pude me dedicar, continuar dedicando aos estudos, né? E, aí, pô, continuo aqui no surra, nessa merda, fiz uma péssima escolha, fiz uma péssima escolha, fiz uma péssima escolha, não tô dinheiro, não tô dinheiro, podia tá correndo o blues hoje, ó, é, exatamente, mas aí, Tiaguinho e Neymar, mas cara, é divertido pra caramba, assim, aí, principalmente esse negócio de, agora, eu já gosto de pagode de 90, assim, há bastante tempo, porque era a música da minha infância, assim, né? Então, pô, eu comprava CD em Brechó, de pagode de 90, pique novo, uns bagulho que, mano, nego, cara, com esse, é, exatamente, é, o Underground, assim, tipo, uns grupos que, ninguém conhece, assim, que não vingou, eu curto, assim, essa, essa vibe, tal, os amigos, esses amigos do meu pai, na época, chegaram a montar, nessa época, um grupo que tentou ter mais sucesso comercialmente, tal, e, então, eu sou muito inserido nesse meio, né? Então, agora que é meio moda, esse revival, tô aí, cara, tô aí tirando onda, dando risada, e, mano, tá legal pra caralho, assim. Você pretende agora de tocar na noite de Santos? Então, cara, infelizmente, não tem o tempo, assim, né? Não sou a versão pagode, cara? A verdade é que a gente falou pra ele que se ele tocar na noite, ele tá fora da banda, então... É, não, na real é o seguinte, cara, o... já rolaram outros convites pra gente, pra gente, falando como se fosse, tipo, um programa. Podia fazer o surro pagode, cara. Rolou alguns convites pra eu fazer algumas outras coisas relacionadas a pagode, assim, tipo, nessa brincadeira. Só que, assim, cara, a grande dificuldade é que o pagode precisa, mano, de no mínimo uns 5, 6 pra ficar legal, cara. Então, assim, já é mais difícil lidar com mais dois, eu mais dois num trio, cara, é pra juntar uma galera, aí já não... Logisticamente já não compensa, assim, então eu toco em casa, de samba a canção, toco os bagulhos, pego o violão, faço uma brincadeira, é uma zoeira, assim, mas o que eu acho bem legal, assim, faz parte da minha musicalidade, isso ajudando ou atrapalhando a banda, tá dentro, tipo, do que o... da minha musicalidade, tá, então, tem... Vou meter uma cuiquinha no sua em breve, assim. Uma cuicu distorção. É, pô, com certeza. Então é isso aí, jovem. Depois desse... Essa... Avalanche, né? Avalanche de... Doideira. Crossover, pagode, rinite, não sei o que, ouvimos aqui no dia de hoje, ó, Banho de Amor, Teodoro e Sampaio, essa coisa maravilinda, tá? Tem uma música que chama aqui, Rock na Casa Fechada. É. Vocês já fizeram Rock na Casa Fechada? Cara, geralmente... Acho que já, né? É. Né? Mas é isso aí, então, jovem, a gente vai ficando por aqui, com esse papo maravilhoso com o Surra. Que coisa ali. Muito obrigado a vocês, por terem vindo. Muito obrigado por ter aceitado o convite que eu me fiz pra votar. E você que ficou até agora aí, se não é inscrito no canal, inscreva-se, comenta aí embaixo quem você quer que seja o próximo entrevistado. Dá like, tem Facebook, tem Instagram, tem e-mail. Compartilha. Tá bom? Você sabe o que tem que fazer, já que você vai em todos os canais aí, com a gente vai ser diferente. E... É isso aí. Valeu, valeu, Léo. Obrigado. Que isso. Obrigado. Muito obrigado. Valeu, Léo. E aí, vamos lá? Recado duplo, não é? Cruzado. Como faz, produção? Dá uns dois recados. Recado? É. É. Então, Gui, olha pro Gui, e deixa um recado, depois o Léo, o Léo olha pra Mel, eu tô até rimando o negócio. Tá bom de recado também. Então, vai. Vou deixar meu recado, busquem conhecimento. Você, cruzado. Vai. Mais raça negra, menos sua. Tá. Só aí. Finalizar? Puxa a raça negra do violão, vai, rapidinho. Vai, por favor. Dois minutos, vai. Só pra finalizar. Só um refrão. Vamos ficando por aqui, até a semana que vem, com mais uma entrevista muito doida. É isso aí. Tchau. Tchau.